Olá a todos e todas, eu me chamo Jéssica e a proposta desse vídeo é explorarmos as questões de notificações do Microsoft Teams. Recorrentemente o usuário fica um pouco querendo mandar um e-mail para confirmar que alguém recebeu aquela mensagem ou criar um chat com as pessoas e eu quero aqui mostrar para vocês como que a equipe pode ser muito proveitosa e valiosa nessa questão da gente concentrar toda a informação dentro dela e confiar que os membros vão saber quando chegar uma mensagem que eles vão ter acesso, tá ok? Então aqui eu estou usando duas contas, na minha esquerda é a conta que tem a minha foto, na minha direita a conta que tem a letra, né? A letra J e a gente vai simular aí essa interação de mandar mensagem dentro da equipe, de como o outro recebe, ok? Eu vou olhar aqui porque a minha outra tela é essa e vamos lá. Aqui então, a primeira coisa que eu acho importantíssimo da gente se atentar é a questão da disponibilidade. Vejam só, do ladinho do ícone, né? A gente tem aqui uma bolinha verde indicando que os dois perfis estão disponíveis, tá? Isso é muito importante porque às vezes eu estou bastante concentrada, eu entrei num trabalho muito específico e eu não quero ser incomodada com pop-ups, com notificações. Então, de fato, eu posso vir aqui nessa minha fotinha, certo? Clicar aqui no status de disponível e clicar em não incomodar. Quando eu clico em não incomodar, veja só, ele vai aparecer inclusive uma barra dizendo seu status está definido como não incomodar e você só receberá notificações de grau urgente, que aí é uma questão de você configurar quem é urgente, né? Quem que atropela essas notificações. O que não é o caso aqui, a gente quer realmente estar disponível, né? Então, ambos os perfis estão disponíveis, estão aqui trabalhando, estão tranquilos, querem ter essas pop-ups que pro Teams ele chama de faixa, é quando a notificação aparece ali no canto inferior direito da tela, é uma faixinha que te avisa de algo que está acontecendo dentro do Teams, ok? Ok, os dois perfis estão disponíveis, agora a gente vai testar isso. Pra que a gente possa realmente trabalhar com essa hipótese do usuário nem estar olhando pra tela, né? Ele está em outro navegador, em outra janela, ele está fazendo outra coisa, ele está digitando um arquivo no Word, não necessariamente ele está no Teams, então como que ele fica sabendo que algo aconteceu? Eu vou então aqui com o usuário B, eu vou minimizar a minha tela, tá? Então sumiu, essa tela não existe, ela está minimizada, né? Ela foi aberta, mas está ali minimizada. E aí o usuário A então vai aqui como já está aberto, ele está aqui numa equipe, né? Essa equipe aqui, ele está no canal geral e na guia de postagens. Postagens é sempre onde ocorre a comunicação em chat dentro de uma equipe, tá? Então aqui ele está nessa equipe e aí ele decidiu mandar, nessa usuária A, decidiu mandar uma mensagem. Então, bom dia, tudo bem? Quero tirar uma dúvida. Alguém pode me ajudar? Mandou aqui, enviou, né? Beleza, enviado. Vejam que a usuária B não recebeu nada, não aconteceu nada, né? Ok. Se ela abrir o Teams, aí ela, beleza, voltou aqui para o Teams. Beleza, vixe, também nada. Não tem nada. Não tem nada mostrando que algo diferente aconteceu. No entanto, se ela clicar em equipes para dar uma olhada aí no que aconteceu... Ixi, foi muito rápido, mas vocês viram? Aqui estava em negrito. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um outro canal aqui rapidinho, que eu estava até fazendo uns testes, tá? E eu vou mandar de novo a mensagem para vocês verem. Olha só o que vai acontecer. Ficou em negrito o canal geral, tá vendo? Então, ó, vejam só. O canal geral, ao qual foi mandada uma mensagem, ficou em negrito. Ou seja, assim como o e-mail, ele está... Assim como uma mensagem não lida de e-mail que chega na nossa caixa postal, O Teams está te avisando, pelo recurso de visualidade, que tem uma mensagem não lida aqui no canal geral, certo? Então, toda vez que tem uma postagem, esse canal fica em negrito e a gente pode ir lá, clicar nele e ver a mensagem que chegou, ok? Mas, realmente, concordo, as pessoas podem achar que assim, ainda assim, não está tão efetivo, não está tão direta essa comunicação. Então, qual é o caminho? O caminho seria, vou minimizar aqui de novo, tá? Vou até sair aqui para quando a gente não abrir, não já apagar de uma vez, né? Porque quando você abre, ele já vai entrar onde foi mandada a mensagem. Aí, o que a gente recomenda? Toda vez aqui, vejam só, está escrito bem aqui, ó. Aqui nessa barra de conversação, está escrito. Inicie uma nova conversa ou digite arroba para mencionar alguém. Então, esse arroba de menção de alguém, ele vai fazer com que a sua mensagem dispare uma notificação para as pessoas. Então, aqui, eu quero notificar todo mundo, né? Eu quero pedir uma ajuda aqui para todo mundo na minha dúvida. Então, eu vou copiar aqui a mensagem e vou colocar aqui, por exemplo, bom dia, vírgula, arroba, equipe. Eu digito aqui equipe, a palavra equipe, ele vai sugerir aqui o nome da minha equipe, que é sala de aula de testes, eu clico nela, certo? E aí, eu vou dar enviar. Vejam só agora. Agora apareceu. Está vendo aqui? Ó, já veio a faixa aqui indicando para a usuária B que ela foi mencionada lá no canal. Então, essa faixa surge. Ok, clicando na faixa, o que acontece? Claro, ela já sumiu aqui, porque a faixa fica um tempinho, né? Então, voltei ali para o Teams. Olha só os outros sinais que mostram que houve uma menção, né? Aqui em atividade, surge o número 1, numa bola vermelha, indicando que teve uma atividade nova. E aqui em equipes, também uma bolinha vermelha com símbolo de arroba, identificando que houve uma menção. Então, quando eu clico em atividade, eu posso ver aqui, ó, ir direto para a mensagem. Ó, Jéssica mencionou, né? E aí, pronto, ele já abre a mensagem do lado, na hora aqui, ó. A mensagem enviada, tá? Então, essa é uma maneira mais clara de você, da pessoa, ser avisada, ser notificada. Ok? E você pode fazer isso também de modo individual, certo? Então, minimizei aqui de novo. Bom dia, arroba. E vou mencionar a pessoa aqui que eu quero, que é a Jéssica convidada, tá? Então, quero tirar uma dúvida com você, tá? Mesma coisa vai acontecer. Vai vir a faixa, como está vindo aqui, essa faixa de notificação. Eu vou poder clicar nela, ó. Não foi também muito rápida dessa vez. Lembrando que quando eu uso as minhas setinhas, viu, gente? A minha área trava, é um aplicativo que trava. Então, na verdade, ficou mais tempo ali do que o indicado. E aí, ó, atividade, como vocês viram, e a menção, né? Apareceu ali. Do mesmo jeito, quando a menção foi feita para uma equipe inteira, eu posso fazer a menção individual e ele vai se comportar do mesmo jeito. Vai aparecer tanto no meu feed de atividade, ó. Então, veja só, são duas mensagens diferentes. Aqui, nessa aqui, o feed, né? É importante se atentar para essa palavrinha aqui. Feed, tá? Ele fica dentro de atividade. E aqui, o feed mostra tudo o que aconteceu no Teams, que tenham me mencionado, ó. Mencionou, mencionou. Eu estava fazendo uns testes aqui, ó. Então, você consegue entrar no Teams e ver quem te mencionou, quem respondeu, alguma coisa sua. Quer ver? Vamos agora fazer o outro teste do lado de lá. A convidada vai mandar aqui, né? Olá, alguém pode me ajudar? Aí, ela, eu vou, a usuária A vai responder, ó. Percebam aqui a diferença que tem de você responder um tópico, ó. Eu estou respondendo dentro da caixinha, dentro do tópico da usuária B. Eu não estou criando uma nova conversa, tá? Aqui, eu crio uma nova conversa, ó. Certo? Aqui, quando eu vou na caixinha da pessoa, eu respondo o que ela está me perguntando. Então, diretamente para ela. Alguém pode me ajudar? Eu. Eu posso te ajudar. O que deseja? Aí, vejam só. A usuária B vai ser notificada na hora. Por quê? Porque ela recebeu uma mensagem direta. Veja só, ó. Jéssica respondeu a sua conversa que você mandou em geral. E aqui também, ó. Eu recebo aqui na atividade a menção. Tá ok? E outra coisa também. Quando eu vou em equipes, ele fica negrito, como eu tinha falado. Tá? Ele já apagou muito rápido, porque já entrou, né? Tirou. Mas, ó. Então, assim, quando é algo que é específico da pessoa, uma menção, uma resposta de uma pergunta que você fez dentro da caixinha, essas notificações chegam para você de uma maneira muito tranquila. Seja pela faixa, por essa mensagem no canto inferior direito, seja lá pelo feed no campo atividade. Tá ok? Então, é muito importante você atentar a isso. Inclusive, ó. Eu vou fazer uma outra coisa aqui para vocês verem, ó. A usuária B, ela está em outro canal, tá? Ela está no canal notificações. E a usuária A está no canal geral. Então, ó. Eu vou fazer algumas marcações aqui. Jéssica. Olá. Arroba, né? Escolha a pessoa. Olá. Ó. Vocês vão ver lá o que vai acontecer, ó. Que eu queria mostrar também isso para vocês, ó. Vou fazer outra. Mais uma vez. Vejam, percebam. Que os números também são indicados no próprio canal. Ó lá. Quando existe uma menção direta, você vai ver aqui que não só está em negrito porque tem uma mensagem nova, como a mensagem que existe, ela é para você. É uma menção para você. Tá? Então, tem aqui três menções para mim dentro do canal geral. E aí, quando eu clicar, eu vou ver todas elas. Vejam, inclusive, também que ele traz o símbolo aqui, ó. O símbolo da menção. Tá? Então, esse aqui também, ó. Ó. Esse é o símbolo, o outro símbolo da equipe. Vejam aqui que eu... Ó. Esse é o da menção individual que teve aqui. E o da menção da equipe. Tá vendo? Aqui eu marquei a equipe inteira. Tá? Então, tem esses sinais também que você pode contar com eles para ser sinalizado. Tá ok? Eu acredito que isso já atenda bastante. Ah, não. Uma coisa importante. Antes que eu me esqueça. Você pode também falar assim, Jéssica, tá, mas eu tenho que mencionar toda hora, fazer arroba equipe, arroba estudante. Eu queria, na verdade, eu até professor, eu queria saber de qualquer coisa que eles postam. Eu queria receber uma notificação. Se alguém postou lá, eu quero estar ciente. O que você pode fazer? Por padrão, o programa vem configurado para que você só tenha essa quantidade de notificações quando você é mencionado. Mas você pode configurar aquele canal específico para que qualquer postagem você seja avisado. Então, veja só. Vou fazer agora aqui o teste. Tá? Vou clicar aqui no botão direito do mouse, no canal geral. Tá? E vou escolher aqui, notificações do canal, todas as atividades. Então, qualquer coisa que entrar nesse canal, não precisa estar me mencionando. Eu quero que eu receba a notificação. Certo? Aí, agora, vejam só. Muda de figura. Quando a usuária postar qualquer coisa... Olá! Qualquer coisa. Ó. Agora, agora sim. Agora, mesmo sem estar mencionado, vem também a faixa e o feed te avisando que houve uma movimentação aí na guia de postagens. Você pode, inclusive, configurar isso de maneira até mais personalizada. Você pode clicar aqui com o botão direito, notificações do canal e personalizado. Você pode definir se você quer todas as novas postagens na faixa e no feed. Se é só mostrar no feed, se é só mostrar no feed, se é só desativado. Menções de canal também você pode mexer. Se é faixa e feed, se é só mostrar no feed. Tá? Você pode ainda especificar essa questão da sua preferência e incluir ou não todas as respostas, né? Quaisquer respostas que foram vindo ali de um tópico que você colocou. Então, se você quer tudo, faixa e feed, você deixa assim. Tá? E no geral do Teams, de maneira geral mesmo, você pode aqui, ó, no seu ícone, lá no canto do menu superior direito e na engrenagem configurações, você vê em notificações e você pode também mexer aqui, tá? Que aí são questões das menções pessoais e de canais. Essa questão do e-mail, inclusive, eu deixei aberto aqui até um exemplo pra vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Chega um e-mail, você tem uma menção e uma postagem, mas veja só que o foco do Teams é te mandar pro Teams. Então, ele até coloca, ó, olá, Jéssica, seus colegas de equipe estão tentando contatar você no Microsoft Teams. Aí ele traz aqui aquelas menções ou aquelas postagens que eu cheguei aqui a pedir que eles me mandassem, tá? Na faixa e no e-mail, tá? Ou só no feed, papapá. Então, aqui você consegue mexer mais ainda nisso. E também questão de curtidas e reações, de respostas às conversas às quais você já respondeu, né? Aquelas conversas lá, as caixinhas dos tópicos, tá ok? Então, você consegue ver tudo isso de uma maneira muito, muito, muito específica, tá? Já deu 15 minutos esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Um abraço grande e até a próxima. Olá a todos e todas. Nesse vídeo, eu vou explorar um tema que tem sido bastante recorrente, que é a questão do chat nas reuniões. A diferença de um chat quando ele é criado fora de uma equipe, né? Uma reunião que foi criada fora de uma equipe e uma reunião dentro de uma equipe, tá? Eu espero esclarecer e caso tenha ficado qualquer dúvida, coloca nos comentários para que eu possa produzir um próximo vídeo explicando ou falar pontualmente com a pessoa, tá bom? Aqui, então, eu estou numa tela de testes no canal geral, certo? Eu estou aqui numa equipe. Vejam só, eu estou na equipe sala de aula de testes no canal geral. Na guia postagens, que é sempre onde ocorre a comunicação de uma equipe. Os posts, os tópicos, as informações, os recados, as conversas, ok? A gente, para poder criar uma reunião dentro de uma equipe, a gente vem aqui no canto superior direito, né? No botãozinho de reunir e a gente escolhe entre reunir agora ou agendar uma reunião, certo? Nesse caso, eu agendei uma reunião aqui dentro do canal. Lembrando que quando eu agendo uma reunião no canal de uma equipe, eu não preciso mencionar as pessoas da equipe, eu não preciso marcá-las, eu não preciso mandar o nome delas um por um, porque elas já fazem parte da equipe. Qualquer pessoa que entrar na equipe no canal geral vai ver aqui, ó, que a Jéssica agendou uma reunião, ok? Uma reunião chamada canal da equipe, né? Que eu dei esse nome. E à medida que as pessoas entrarem na reunião, inclusive, vai aparecer aqui no cantinho o ícone delas, né? Com a fotinha, mostrando, por exemplo, se eu entrasse aqui agora e já tivesse cinco pessoas na reunião, teria aqui as cinco fotinhas, os cinco ícones, indicando que já tem essas pessoas aqui dentro. Então é uma reunião da equipe visível para toda a equipe, ok? Beleza. Aí o que que acontece? Quando eu vou lá no meu calendário, no meu calendário de reuniões, eu tenho então a reunião, eu tenho aqui, só um minuto, voltando aqui, eu tenho então a reunião que eu criei, a reunião do canal da minha equipe, né? E a reunião que eu criei no meu calendário, a bulsa, que eu chamei de reunião calendário, que eu criei fora de uma equipe. Quando eu clico com o meu botão direito no canal da equipe e quero fazer um chat com os participantes dessa reunião, olha só o que que vai acontecer. Eu vou justamente para o canal. Por quê? Porque o Teams entende que a comunicação da equipe ocorre no canal de postagens. Então a reunião, ela é criada aqui na guia de postagens e se você quiser conversar com as pessoas, você fala aqui. Tanto é, ó, eu vou entrar aqui agora, vou ingressar nessa reunião, vai abrir então aqui a tela de reunião para mim, eu vou entrar nela, a reunião está acontecendo, vamos supor, tem gente aqui dentro conversando, falando coisas. Eu vou aqui no chat, na conversa e aqui vou mandar as coisas, né? Até, ó, vocês estão vendo que eu já tinha feito esse teste agora em pouco, ó, olá, perdi um pouco, cheguei atrasada, quais, né? Enfim, quaisquer coisas que forem conversadas aqui no chat dessa reunião vai estar disponível justamente, né? Vou dar a saída aqui agora, vamos supor que muita gente trocou, conversou, mandou conteúdo, comentou coisas da reunião. A gente, quando der saída da reunião e voltar lá na questão da equipe, vai estar tudo aqui, ó, tá vendo? Todas as respostas, ó, 11 respostas, certo? Vai estar tudo aqui, o histórico do que aconteceu na reunião, a conversa da reunião vai estar disponível aqui, tá ok? Então eu acho, particularmente, isso é uma ferramenta muito valiosa justamente de gestão, de centralização da comunicação, porque você faz uma reunião com a sua equipe, o que você conversa com a sua equipe na reunião fica disponível ali no canal da equipe, da sala de aula dessa turma, então você tem um histórico de fácil acesso e é esse o chat dessa reunião. Diferente, se você, no caso, vou lá no meu calendário, vou voltar nele agora, se eu criei uma reunião avulsa, fora de uma equipe, que eu vim aqui, né, vim no calendário, vim aqui em agendar reunião, criei uma nova reunião, chamei as pessoas pontualmente, nominalmente, certo? Nesse caso aqui, aí, ó, eu clico no botão direito e vou em chat com participantes, ele vai me jogar pra onde? Pra guia aqui do chat, ok? Ele vai criar aqui um espaço pra mim dessa reunião que eu criei, onde aqui vai ficar todo o histórico da conversação, né? Então aqui vão estar os arquivos trocados na reunião, as anotações da reunião, o quadro de comunicação, por quê? Ele teve que criar um espaço dentro do Teams pra essa reunião, diferente da reunião criada dentro de uma equipe, que já tá lá, tá tudo lá dentro, né? Lá vocês trocam material, trocam arquivos, fica tudo salvo ali no canal de vocês. À medida que forem fazendo várias reuniões, fica ali tudo organizadinho no mesmo espaço pra acesso dessa equipe, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha esclarecido, inclusive, ó, a mesma coisa, se eu der a ingressar aqui, ó, e eu entrar aqui agora, qualquer mensagem que eu mandar aqui dentro da reunião vai vir pra essa tela aqui, certo? Então, ó, boa noite, olá, né? Vai tá tudo sendo computado aqui. Então, em ambos esses espaços, tanto no chat dessa reunião avulsa, quanto no chat de uma reunião criada dentro de uma equipe, lá no que fica no Guia Postagens, é neste espaço que você vai ter, inclusive, o vídeo gravado, né? A partir do momento que você iniciou uma gravação de uma reunião, encerrou a gravação de uma reunião, são nesses espaços que o vídeo vai estar disponível pra você fazer o download, pra você baixar, tá ok? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço, qualquer coisa, comenta aí e é isso. Obrigadão!